Isso me dava uma tranquilidade muito grande quando eu entrava no ringue, porque eu tinha feito o possível para me preparar, então eu entregava na mão de Deus e deixava as vaidades de lado, porque vaidades também são coisas que atrapalham, você está muito preocupado em ganhar e perder, uma pessoa que bateu nessa tecla comigo e me alertou para isso foi o mestre Orlando Cani, eu tive uma oportunidade, o Orlando é um cara iluminado, que eu tive a oportunidade de ter contato com ele no início da minha carreira como competidor de faixa preta, fiz ginástica natural, bioginástica com ele durante muito tempo, fiz bastante yoga com ele, foi realmente um cara que me deu uma direção nesse ponto mental da coisa, então ele sempre falava para mim, o medo de perder ele tira a tua criatividade, você fica com medo de arriscar e você não cria, porque na hora H que você está em cima do ringue, você faz coisas até que você não tinha treinado, você cria posições, movimentos que você não está habituado a fazer, acredito que no surf é a mesma coisa, então você tem que estar completamente ali concentrado naquele momento, desprovido de qualquer sentimento, o sentimento ele vai te atrapalhar, se você tiver medo, raiva, né, então aquilo tudo ali vai atrapalhar a tua performance, né, então é você tentar se desligar completamente, eu acredito que no surf é a mesma coisa.